Olá, sou Pedro Carneiros, sou Diretor Artístico de Orquestra de Câmara Portuguesa. É com imenso gosto, imenso prazer que vamos voltar no dia 19 de maio. Voltar porque estivemos já pela primeira vez em 2012 no Teatro Municipal de Almada com o espetáculo Mozart Tal Pai Tal Filho. E agora também, e igualmente num concerto para famílias, no dia 19 de maio, com o Beethoven trocado por miúdos. Isto é um Beethoven trocado por miúdos e também para miúdos. Miúdos esses acompanhados, obviamente, pelos pais. Um concerto por famílias, sem surpresas, um concerto divertido. Um concerto desse também, pouco formal. Portanto, fica aqui o convite para se juntarem a nós, a mim, a Orquestra de Câmara Portuguesa, no Teatro Municipal de Almada, para esta temporada que irá agora começar, em janeiro. Obrigado.